E é pra você uma excelente terça-feira. A final da Copa São Paulo virou um caso de polícia. O zagueiro Brendan do Paulista, que na verdade se chama Elton, não apareceu no Tribunal da Federação Paulista para prestar esclarecimentos. Resultado, o time de Jundiaí foi eliminado da final da Copinha, o jogador pode ser até preso e o Batatais vai enfrentar o Corinthians na decisão. Com sete bolas na rede, começou ontem a primeira fase da Copa Libertadores com três partidas. Os brasileiros da pré, Botafogo e Atlético Paranaense só entram em campo daqui a uma semana. O principal candidato ao título, Palmeiras, já está na fase de grupos e montou uma verdadeira seleção copeira. O campeão brasileiro conta com 23 jogadores que já disputaram a principal competição sul-americana. No São Paulo, surge um novo ídolo, o goleiro Sidão. No timão, Drogba, enfim, falou com a diretoria e pediu alguns dias para dar a resposta. Será que vai dar samba? E no Rio, os convocados de Tite se apresentam para o jogo da amizade contra a Colômbia, que acontece amanhã no Engenhão, com transmissão aqui da Band. Vamos então aos destaques do jogo aberto de hoje.